Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso curso de Reiki, o Sui, a runa tibetano, nível 1, o despertar. Este é um curso que vai introduzir você na técnica maravilhosa que é o Reiki. Esta é uma técnica de energização que veio do Japão, trazida até nós por Mikau Sui, que no ano de 1922, em uma experiência de iluminação, de Satori, trouxe para nós uma maneira de a gente se reconectar com a energia divina e nos harmonizarmos e também podermos conduzir harmonia a outros seres vivos, a limpar ambientes e trazer uma série de benefícios para todos nós e para todos aqueles que nos cercam. É uma técnica simples, bastante prática e de resultados eficazes. Tão eficazes que o Reiki é reconhecido mundialmente pela Organização Mundial de Saúde como uma das técnicas de complemento à prática médica. No Brasil, é reconhecido pelo SUS, nas políticas ou PICs, práticas integrativas complementares à saúde, podendo ser aplicada em hospitais mediante um prévio cadastro e regulamentação de cada unidade de saúde. Você vai ser conduzido nas próximas aulas a todas as explicações, todas as funções, todas as aplicações do Reiki e é necessário, ao final de todo esse curso, que você se submeta a um processo chamado sintonização, onde eu vou registrar, vou gravar os símbolos do Reiki no seu campo energético de modo que você possa efetivamente ser um terapeuta Reikiano. Esse aqui é o primeiro de uma sequência de quatro níveis. Você vai ter acesso a todos esses níveis a partir de agora.